Pois é, parece que Lula entendeu a técnica ou a tática que o Bolsonaro usa na comunicação. Será? Qual tática é essa? E ele falou que vai se candidatar mesmo agora no dia 7, hein? Mas, de novo, eu só acredito vendo. Essas notícias aqui foram sugeridas por Babu, Comuna Liberal e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Lula está dizendo aqui que custou, mas entendeu a tática do Bolsonaro. Essa tática é a tática mais velha do mundo, é a tática de pautar a imprensa. O que ele fala aqui? O Lula falou que não comentou nada sobre o Daniel Silveira porque era isso que ele queria que acontecesse. Ele abafou o carnaval. Bolsonaro fez isso na quinta-feira, a questão do indulto lá do Daniel Silveira. E a mídia ficou falando na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ficou no auge do noticiário. Tudo que ele quer é permanecer no noticiário e não tem nenhum interesse se a coisa é boa ou ruim. E sim, na verdade, o Bolsonaro usa muito essa tática mesmo. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Sempre que aparece alguma coisa que pode ser ruim pro governo ou ruim para os filhos dele, ele dá um jeito de arrumar briga com o STF, fazer alguma declaração de apoio à ditadura, dizer que os generais da ditadura que estavam certos e não sei o que lá. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que a imprensa brasileira não resiste. Ela quer muito que ele seja autoritário, que ele desmanche o Congresso, que ele brigue com o STF, que ele elogia a ditadura, que ele seja um ditador como foram os militares na época da ditadura militar. E daí a imprensa vai falar nisso o tempo todo e vai deixar de falar, vai tirar da pauta as coisas que aconteceram também. Aí quando saírem as notícias, que eles estão falando aqui, não, porque teve a inflação que foi muito alta em março, embora ela tenha sido alta em março, a média, o IPCA médio, que já é a prévia do próximo mês, parece que caiu bastante. Mas enfim, apesar disso aí, tirou essas notícias todas do noticiário e ficaram falando de Daniel Silveira o tempo todo, da briga com o judiciário e coisa e tal. Então sim, isso é uma técnica que Bolsonaro usa direto e a grande questão que você tem que se perguntar aqui é por que ele consegue usar essa técnica. Ele consegue usar essa técnica porque ele alugou um triplex de cobertura na cabeça de todo jornalista brasileiro. O pessoal não para de falar de Bolsonaro e por isso que ele consegue usar essa técnica. Enquanto a imprensa fizer questão de pintar Bolsonaro como o bicho-papão, a coisa mais terrível do mundo, uma tragédia completa, não sei o que lá, ele vai ter esse poder sobre a imprensa de aparecer sempre que ele quiser. Sempre que ele quiser abafar outros assuntos, basta ele dar uma elogiada no general da ditadura ou falar alguma coisa contra o STF, não sei o que lá, e pronto. Acabou, a imprensa vai falar nisso o tempo todo. Mas o mais interessante dessa história é que Lula pode ter entendido o problema, mas ele não sabe como desarmar esse problema, né? Porque ele não falar sobre o assunto não muda nada. A imprensa toda continua falando, então não tem jeito disso daí fazer alguma diferença. No final das contas, Bolsonaro tem mesmo essa arma que ele tem usado esse tempo todo. Eu falei isso várias vezes já em várias situações que Bolsonaro puxou uma dessas de elogiar ditadura, não sei o que lá. Ele falou, olha só, ele tá fazendo isso porque tem alguma outra notícia que ele não quer que apareça, que ele quer que seja abafada. Enfim, mas a grande questão aqui, o grande ponto que eu quero falar sobre Lula, depois do fiasco que teve das manifestações de ontem, né? Vocês viram, né? Eu fiz um vídeo ontem, o Lula teve que esperar duas horas e meia pra ver se juntava a gente. E detalhe, ele esperou duas horas e meia, eu não sabia quando eu fiz o vídeo de ontem, porque tinha um show da Daniela Mercury, a Daniela Mercury deu um show ali e juntou só aquela meia dúzia de pé rapado ali no show da Daniela Mercury. O Lula teve que esperar até aquele momento pra poder ter alguma coisa ali pra ele fazer discurso. Realmente o pessoal precisou forçar a barra ali, viu? Realmente, não foram enormes os protestos ontem, as manifestações ontem. Mas tava bem grande, não tava enorme. Mas a de Bolsonaro, a da direita, tava muito maior que a da esquerda, né? Mas enfim, Lula falou que dia 7 de maio vai anunciar sua candidatura, hein? Eu, de novo, continuo dizendo pra vocês, eu só acredito vendo. E olha só o que que teve aqui, tá o pessoal comentando aqui, quem tá comentando não sou só eu não, tá? O próprio pessoal aí da imprensa, o pessoal esquerdista tá falando isso aqui. Lauro Jardim falou no dia 1º de maio, falou ontem. O discurso de presidenciável do pré-candidato ao governo de São Paulo. Como eu falei, uma das possibilidades é o Lula sair e botar o Haddad na frente dele. Botar o Haddad na campanha. E parece que o Haddad teve um encontro com empresários em São Paulo e, segundo alguns presentes, falou muito sobre o Brasil e pouco de São Paulo. E deixou todos muito intrigados. Afinal, Haddad é candidato ao governo estadual, né? Pelo menos por enquanto. Mas é o que o pessoal tá dando a entender. Olha só, pode ser que realmente chegue dia 7 de maio e o Lula fale, olha só, eu não vou não. Quem vai é o Haddad. Eu não duvido nada. Como eu falei pra vocês, pro Lula não interessa concorrer a essa eleição. Pra ele, pessoalmente, não interessa. Pra esquerda, até interessa. O Lula, para a esquerda, é a melhor chance que eles têm de ganhar essa eleição. Mas, para o Lula, é muito ruim, né? Então, eu não duvido nada que isso aconteça. E tem mais dicas aqui, ó. Lula, naquela manifestação michuruca de ontem, ele falou que, olha só, Alguém melhor que Bolsonaro vai ganhar a eleição, diz o Lula no ato de 1º de maio, lá. Aquele que tinha meia dúzia de pessoas ali, que ele esperou duas horas pra ter meia dúzia de pessoas, né? Alguém melhor que Bolsonaro vai ganhar a eleição. Então, entenda como você achar melhor. O que ele tá dizendo é, olha só, não vou ser eu não, mas vai ser alguém melhor que Bolsonaro que vai ganhar a eleição. Me parece muito claro isso, né? E temos mais dicas aqui, ó. O Paulo Coelho disse que Lula pode permitir chances de Bolsonaro. Você vê como é que o pessoal tá preocupado que Bolsonaro vai ganhar, com certeza, né? Mas não, pra ele não pode permitir chances que Bolsonaro seja eleito. E é aquilo que eu falei pra vocês, de fato, se Lula se confirmar como candidato, eu vou ter errado, porque eu falei isso desde o ano passado, eu tenho falado, Lula não será candidato, eu falo isso. Então, se dia 7 de maio Lula confirmar a candidatura, eu errei. Ótimo. Beleza, errei mesmo. Mas, lembra, isso aí quer dizer que Bolsonaro quase que com certeza vai ganhar a eleição. Não tem dúvida nenhuma que Lula sendo candidato, Bolsonaro ganha. Agora, eu ainda acho que o pessoal tá preparando o terreno pra mudança nisso daí, né? O que ele tá falando aqui, ó. Lula pode permitir chances de Bolsonaro ser eleito. Ou seja, o que ele tá querendo dizer com isso? Que eles têm que dar jeito de trocar o Lula, botar outra pessoa que não tem uma carga de corrupção tão grande quanto o Lula, né? Porque esse é o grande problema, no final das contas. O Lula, ele se afastou da Dilma pra não manchar a imagem dele. Se afastou do Zé Dirceu, se afastou do Palocci, se afastou de todo mundo pra não manchar a imagem dele. Mas o Lula não consegue se afastar do Lula. O Lula é a imagem da corrupção no Brasil. Então, não tem jeito. Ele indo pra candidatura, ele vai ser massacrado durante a campanha. Antes da campanha, o pessoal tá pegando leve com ele, porque a coisa não começou ainda. A mídia tradicional segura o cara pra caramba, protege o cara pra caramba. Mas, quando chegar na campanha, não vai ter como fazer isso, né? Vai ter espaço pra todo mundo criticar todo mundo. E aí você pode ter certeza que o Lula vai sofrer muito nessa campanha. Tá arriscado ele jogar fora. Agora, se ele se aposentar politicamente, ficar como o Fernando Henrique Cardoso lá, só como um maioral lá, que de vez em quando dá pitaco no partido, não fala mais nada, ele fica bem. Porque ele pode dizer que encerrou a carreira dele de boa, né? Como um inocente, né? A gente sabe que não tem nada disso, mas ele vai falar que é inocente por conta das decisões lá do STF, da ONU, não sei o que lá. Como a gente já explicou, isso não é inocência dele. Eles disseram que o processo estava errado. E foi uma decisão política pra caramba. Totalmente errada a decisão. Mas, mesmo assim, a decisão foi que o processo estava errado. Não que ele era inocente. Isso é outra coisa. Enfim, mas ele pode agora se aposentar com essa visão de que, olha só, não, eu acabei inocentado e coisa e tal. Se ele disputa a eleição e perde a eleição, e certamente vai perder, olha o prejuízo na imagem dele. Nunca mais ele serve pra nada, porque ele vai ser claro, vai ficar claro pra todo mundo que ele foi derrotado mesmo na urna, na população, pelo voto, né? Então, eu, de novo, eles falaram que Lula vai se lançar a candidatura dele agora dia 7. Eu continuo não acreditando, só acredito vendo. E tem um monte de gente dando dica aqui, não sou só eu que tô pensando nisso não. Até o pessoal lá da esquerda tá começando a ver o que eu já te vinha falando desde o ano passado. Lula é inviável como candidato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.